Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá que hoje o vídeo vai ser sobre comilanças. Bom gente, hoje vai ser um vídeo de receita, mas não uma receita fit, como vocês estão acostumados a ver nesses últimos tempos no canal. Eu sei que eu tô fazendo reeducação alimentar e eu venho postando só coisas fit, só que recentemente eu assisti um vídeo da Ariane Garcia. E a quem não conhece ela, eu vou deixar a fotinho dela aqui e vou deixar o link do canal dela aqui, passando nos cards ou aqui embaixo. E ela fez um enroladinho de presunto e queijo. E gente, o que é aquilo? Eu amo enroladinho de presunto e queijo, amo. E o melhor é que ela fez com apenas 3 ingredientes. Dá pra acreditar? Um enroladinho de presunto e queijo com 3 ingredientes? Ela fez, eu fiquei alucinada e eu tive que vir aqui testar pra vocês, né? Então, se vocês querem saber quais são esses ingredientes e como que fica esse enroladinho, continua assistindo o vídeo aí. Bom gente, pra fazer essa receita você vai precisar de um iogurte natural. Eu tô usando esse aqui da Vigor, mas a marca não importa, tá? Sendo natural, é o mais importante. Se você for fazer uma receita só, aí você só usa um potinho de iogurte e escolhe qual farinha você quer usar. Bom, você também vai precisar de farinha de trigo. Como a gente vai fazer integral, eu vou usar essa daqui integral da Mais Vita, tá? Mas eu vou fazer uma receita de integral e uma receita de farinha branca. Lembrando, gente, que eu vou usar um pote de iogurte, que é esse aqui. Eu vou usar um pra cada receita, tá? Então, um desse pra fazer com a farinha de trigo integral e mais um pra usar com a farinha branca, ok? Gente, a medida é uma xícara e meia de farinha de trigo pra cada receita. Então, vamos recapitular. Você vai usar um pote de iogurte natural, uma xícara e meia de farinha de trigo, pode ser a integral, se você for fazer integral, ou a branca. E você também vai usar fermento. Uma colher de sopa. Colher de sopa. Deixa eu pegar aqui, essa daqui, ó. E uma colher de sopa de fermento em pó pra cada receita. Agora, bora lá pro recheio. Bom, gente, eu vou usar dois recheios. Pra fazer o integral, eu vou fazer ele com esse frango, que já tá temperado. Eu temperei com temperinho normal, só com alho, azeitona e tudo mais. Eu vou usar esse temperinho, esse frango, pra fazer o pastelzinho integral. E vou usar um catupiry caseiro, que eu vou ensinar pra vocês a fazer esse catupiry caseiro na próxima receita, pro vídeo não ficar muito grande, tá? E pra fazer o de farinha branca, eu vou usar 100 gramas de creche de prato e 100 gramas de presunto. Claro que você pode trocar pro peito de peru, queijo branco, cotágio, o que você quiser. Então, agora vamos lá fazer a massa. Vou começar fazendo de farinha branca, tá bom, gente? Agora eu vou acelerar o vídeo, pra vocês verem bem rapidinho, tá? Gente, eu vim aqui dar uma dica pra vocês, tá? É... eu já ensinei aqui no canal como fazer iogurte natural, ó. O meu tá aqui, ó. Ele é bem consistente, tá vendo? Bem consistente mesmo. E o que eu vou falar pra vocês? Caso você não queira comprar o iogurte natural, você só que já queira fazer, que nem eu fiz aqui o meu, tem receita aqui, vou deixar nos cards pra vocês verem, tá? Então, pra fazer o integral, eu vou usar a minha receita de iogurte, que eu já tenho aqui pronto, ó, tá vendo? Mas se você não tiver, você compra. Mas eu vou aconselho fazer, porque rende muito. Olha isso, gente. Com um potinho desse aqui, eu fiz tudo isso aqui de iogurte. Então, vale a pena. Gente, esse é o ponto da massa, ó. Quando você faz, ela não gruda mais na sua mão, tá? Ela não demora pra fazer, meu, acho que é 5 minutos sovando. Então, ela já fica nesse ponto, tá? Agora eu vou deixar ela descansando um pouquinho, coisa de uns 10 minutinhos, enquanto eu vou fazer a integral, tá? E integral é o mesmo processo. Então, não tem segredo, eu não vou nem filmar pra vocês. Vim aqui já mostrar o próximo passo. Vou fazer uma observação sobre a massa integral. Um potinho de iogurte só não deu. Pra essa integral, eu acho que ela puxa mais. Então, eu usei um potinho e meio. E aí, a farinha, você vai colocando mais aos pouquinhos, não muito, tá? Até dar esse ponto aqui, ó, que não gruda mais na mão, tá? Mas ela vai mais iogurte, acho que um potinho, meio potinho a mais do que a outra, tá bom? Então, agora, bora moldar os pastelzinhos e os enroladinhos. Gente, agora a massa tá aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um enrolado assim, ó. Um comprido, como se fosse um pão. E aí, a gente vai abrir e vai cortar em 6 partes, tá? E depois a gente vai abrir a massa. Pronto, gente. Agora eu cortei em 6 partes. Não fica igualzinho, não. Fica mais ou menos. Mas o importante é que você corte em 6. E aí, a gente vai começar a abrir a massa. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Eu não tenho rolo. Mas se você tiver um rolo, você usa. Mas como eu não tenho, eu vou usar uma garrafinha assim de vidro que eu tenho, tá? E a gente vai começar a abrir ela. Pra facilitar, eu já vou fazer assim, ó. E aí, a gente começa a abrir. Bom, gente. Eu abri. Deixa ela bem fininha, tá, gente? Mais ou menos na espessura de um dedo. E eu vou começar a rechear. Como essa é a massa branca, eu vou colocar presunto e queijo. Gente, tem duas formas de você enrolar. Você pode fazer um enroladinho. E você também pode usar um moldezinho de pastel. Ó, que nem esse daqui. Esse aqui é um jogo, ó. Ele vem com 3 peças. Vende em casa de utilidades e tudo. Mas eu comprei na revista da Avon Casa, tá? Acho que eu peguei uns 10 reais e vem 3 peças. Eu vou fazer um assim enroladinho e o outro eu vou fazer assim pra vocês verem. Pronto, gente. Ó, ele fica assim, ó. Fica do tamanho da minha mão. Se você quiser fazer maior, é só você fazer maior. Só que daí não vai render 6, vai render menos, tá? E você tem que fechar bem aqui, ó. As laterais, ver se tá tudo bem fechadinho. Porque é pra ele não vazar na hora que a gente for assar. Mas é isso. Agora eu vou fazer com os outros e venho aqui mostrar pra vocês. Eu fiz duas medidas. Eu fiz com esse pequenininho e fiz com esse grandão aqui também, ó, tá? Aí você pode fazer de um tamanho só ou de vários tamanhos que nem eu fiz. Agora a gente vai pincelar uma gema e vamos colocar pra assar. Gente, esse é o resultado, ó. Alguns eu fiz pequeno. Fiz só um enroladinho porque eu acho que como eu tenho a forminha, é mais prático fazendo a forminha, tá? Mas se você não tiver a forminha, você faz tudo enroladinho, tá? Eu vou pincelar uma gema e eu aconselho vocês a peneirar a gema. Sabe? Dar uma peneirada pra poder não ficar com aquele cheiro e o gosto do ovo. No total, gente, as duas receitas deu pra fazer. Deu pra fazer 12 pastéisinhos. Como eu disse, 6 pastéisinhos por receita, tá bom? Então agora eu vou pincelar a gema. Bom, gente, agora que eu já pincelei, eu vou colocar no forno. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus por pelo menos uns 10 minutos. Como eu não tinha pré-aquecido, eu vou pré-aquecer e depois eu vou colocar pra assar. Galera, e esse é o resultado dos salgados. Olha, teve muitos que estouraram até, ó. Porque eu botei recheio, né? E ó, esse aqui é o enroladinho. Ele ficou assim, tá vendo? E esses daqui são os outros, ó. Vários explodiu, mas, gente, aqui tá com a cara muito boa. Agora eu vou cortar um pra mostrar pra vocês como tá por dentro, né, gente? O importante é o sabor, né? E aí, meninas, vocês gostaram da receita, gente? Sinceramente, tipo, é muito gostoso. É muito gostoso. E como vocês viram, eu... Como eu tinha aquele negocinho de pastel, né, eu fiz alguns enroladinhos, alguns de pastelzinho, e o recheio eu adaptei, como vocês viram, o fit e o fat, né, que é o gordinho. Sinceramente, o fat é mais gostoso. Porque tudo que é gorduroso, gente, é mais gostoso. Mas é como eu disse, eu não sei se é porque eu não tô acostumada com farinha de trigo integral. Então eu achei o gosto um pouco forte, sabe? E farinha de trigo branca, não. Eu já tô acostumada, a gente come sempre aí, né? Então é isso, mas os dois ficaram muito bons. Mas se eu for escolher, eu preciso ter queijo. Não é nem o recheio, é a massa mesmo. Acho que se eu tivesse colocado feito de frango com a massa normal, eu também tinha gostado, porque o recheio ficou maravilhoso também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem conferir o vídeo de onde eu tirei a receita, o link da Ariane, como eu disse, já tá aqui, tá bom? Aí vocês vão lá também ver a receita original que eu tirei dela, tá bom? Eu me inspirei nela pra fazer, testei, amei, tá bom? Se a Ariane um dia assistir esse vídeo, se vocês conhecerem ela, marca ela, fala que eu fiz essa receita, que eu vou adorar ver o comentário dela aqui, tá bom? Antes que eu me esqueça, muitas meninas estão me perguntando sobre as roupas que eu uso aqui nos vídeos, se são todas da minha loja. A maioria sim. Essa roda de frio mesmo, da Minnie, linda, ó. Tira teu cabelo. É novidade na loja. Ela é um conjunto, na verdade, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. É um conjunto lindo da Minnie, tá? Só que eu só uso a blusa porque eu não uso calça. Mas se você quiser, você pode comprar só a blusa ou a calça, com a calça, ou só a blusa como eu fiz, tá bom? Fazer um jabazinho aqui, gente, básico. Vamos lá conhecer a loja, tem muita coisa legal, tá bom? Então é isso, pra quem quiser saber, essa blusa linda da Minnie é da minha loja e você também pode comprar a sua lá, tá bom? Então é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o meu like aqui, tá bom? Se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. Me fala, por favor, se vocês gostaram dessa receita, se vocês querem mais receitas assim, ó, rapidinhas, de ingredientes fáceis, que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, Minnie. Dá tchau pra as meninas. Faz tchau. Tchau!